E o filme Ominobo, como se sabe, de Carlos Iuri Céunic, venceu recentemente Leta Londor, de melhor documentário no Fespaco, em Ouagadougou, Burquira Faço. O realizador cabo-verdiano foi recebido hoje pelo ministro da Cultura, Abraão Vicente, que por sua vez desafia os cineastas cabo-verdianos a explorarem mais as histórias de Cabo Verde no terreno, com as condições que o país dispõe. Surpresos com o Prémio Máximo Ouro no Festival Fespaco, em Ouagadougou, que deu título de melhor documentário ao filme Ominobo, realizado por Carlos Iuri Céunic e produzido por Natasha Céunic, os dois contam que o sentimento é de missão cumprida. O filme ficou pronto no fim do mês de janeiro e imediatamente fizemos a submissão à Fespaco. Pouco depois fomos informados que tínhamos sido selecionados para a competição oficial. Para nós, só o facto de termos sido selecionados para a competição oficial já era a concretização de um sonho. Já gerava em nós aquela sensação de missão cumprida. Quando chegamos ao Fespaco, o evento em si, o festival, agora nos finais de fevereiro e início de março, naturalmente que tivemos muita cautela com as nossas expectativas. Sabíamos que o projeto era bom, sabíamos que o filme, tínhamos conseguido um filme de qualidade, um filme belíssimo em termos de estética, um documentário criativo cabo-verdiano. Portanto, nós estávamos muito certos da qualidade do nosso filme. Trata-se de uma narrativa com uma estrutura fragmentada de 64 minutos, cuja história se centra na pacata aldeia de Ribeira Funda, em São Nicolau. Foi gravada entre 2019 e 2022. O filme passa-se em São Nicolau, numa das aldeias fantasmas que é Ribeira Funda. Uma aldeia fantasma onde viveu durante 40 anos sozinho um senhor, um único senhor, o senhor Quirino. Então, nós trazemos essa história do senhor Quirino. Toda essa população que estava nessa aldeia mudou-se para a aldeia mais próxima, que é a Estância de Brás. Daí que o filme passa nessas duas localidades. Fala da vida do senhor Quirino e, sendo um cabo-verdiano, fala de todas as nossas angústias, os nossos problemas. Fala sobre a espera da chuva, seca. Fala da pesca, do mar. Fala de tudo o que nos envolve, da imigração. Fala do cabo-verdiano. Fala da passagem do tempo, do moderno que vai engolindo o tradicional. O premiado também recebeu do Ministério da Cultura um montante de 200 mil escudos. Um estímulo, segundo o ministro Abrão Vicente, que aproveitou o momento para lançar um repto aos senhastas cabo-verdianos a optarem mais pelo terreno e a fazerem acontecer histórias inéditas de cabo-verde. Estamos viciados em estar sentados em salas a tomar workshops e formações. A grande parte dos projetos que aqui surgem são para formações firmes com telemóveis, coisas simbólicas, bonitas. Nós precisamos que os nossos autores saiam ao terreno e gravem filmes. Há filmes, hoje em dia, com baixo orçamento. É preciso fazer acontecer, multiplicar o número de filmes. E, com certeza, como confessou aqui o Yuri, foi uma surpresa ele ter vencido o prémio. E eu creio que há muitas surpresas para contar se tirarmos a complexidade à volta de nós não temos que fazer um filme com as mesmas condições que se fazem nos países onde os fundos públicos são muito superiores. A longa-metragem Ominó, Boticários e Urséunique, prémio Lethalon d'Or, no Feixe-Paco 2023, será exibido brevemente a nível nacional, a começar por São Nicolau.